Começamos esse santo terceiro nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de sair da terra, e em Jesus Cristo, e sempre cumprir nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pães e pilares, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos rostos, restos pós-tecer um dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os rios e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e a vida eternamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso cicado de nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofensas, não deixeis que a implicação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça e a convocência, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, amém. Ave Maria, cheia de graça e a convocência, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso cicado de nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofensas, não deixeis que a implicação, mas livrai-nos do mal. São José evalime, São José evalime, são José evalime, São José evalime, São José, Valim, 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 São José, Valim Ó meu Jesus, perdoar-lhe, verás do fogo do inferno, levado a nossa espalha do céu E socorrer o pessoal da casa que mais precisar Mãe de Deus, já não vai sobrar a humanidade inteira As graças a Deus que cada vossa chama de amor, agora não adianta o nome de Amém Jesus, Mãe de Jesus, eu não socorro a Deus, eu sou eu São José, irmão do Senhor, que Deus te abençoe por nós Rezemos o segundo mistério Pai, Deus que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino, seja o vitor, a vossa vontade, assim na terra Como o céu, por nós, queridos, nos rei e os perdoai As vossas ofensas, assim como nós, irmãos, aqueles que ofendem Não deixe de retentar a sobrar a igreja do mal Amém São José, Valim, São José, Valim, São José, Valim, São José, Valim, São José, Valim São José, Valim, 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 São José, Valim Pai, Deus que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu, por nós, queridos, nos rei e os perdoai As nossas ofensas, assim como nós, perdoando A quem nos tem ofendido, não deixe de retentar a sobrar a igreja do mal Amém Jesus, Mário e José, nossa família, você é Jesus, Mário e José, nossa família, você é Jesus, São José, manda, julgo por nós, deixe, rogai por nós, rezemos o quarto do mistério, Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com nossos caderninhos gaios, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que te ofendem, e não deixei o Senhor cair em tentação, mas brilho do mal, amém, São José é valido, 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 Amém, São José é valido, São José é valido, Amém, Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levai as mãos para o céu, socorro principal e da casa espiritual e da mãe de Deus, jamais sobrou a humanidade inteira, as crianças devem casar, você chama de amor, agora e na hora da nossa morte, amém, Jesus, Mário e José, nossa família, você é, São José manda chuva para o nordeste jogar por nós, rezemos o quinto e o último mistério, Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assinar a terra como o céu, com nossos cadernos daíos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem, não deixei de ser um cair em tentação, mas livrai-me do mal, amém, São José evalime, São José evalime, São José evalime, São José evalime, oh meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levai as mãos para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisar, mãe de Deus, derramai-me sobre a humanidade inteira, as graças eficazes a vossa chama de amor, agora em nome de nossa morte, amém, Jesus, marido e José, nossa família, vossa é, Jesus, marido e José, nossa família, vossa é, São José manda chuva para o nordeste jogar por nós, oferecimento infinito, as graças nos damos, a soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebem de vossas mãos, merecem, dignais agora para sempre, tomar de baixo o vosso poderoso amparo, e para mais nos louvarmos, saudamos com o salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve, a voz gradando os degredados filhos de Eva, a voz suspirando e amendo chorando nesse vale de nada, a fia, pois, advogado nosso, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir, e depois desistem, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos filhos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos o Índio de São José. Estamos aqui, patriarca venerável, para render os pretos do louvor, ó Virgem Maria, o vosso Filho amável, ó receber o nosso puro amor, astros luminosos, astros luminosos, rios e gesté, vive pressuroso, choupar a São José. Astros luminosos, rios e gesté, vive pressuroso, jovem a São José. Anjos, luz e estando o céu formoso, o mundo que só posso afetar, em vossos braços, o santo glorioso, alegremente, veio o pé limar, em vossos braços, o glorioso, alegremente, veio o pé limar. Astros luminosos, rios e gesté, vive pressuroso, jovem a São José. Astros luminosos, astros luminosos, rios e gesté, vinte pessoas, jovem a São José. Para vencer a luta e carriçada, o tentador das aulas inimigo, em vosso ser, em Deus, em Deus, em Deus, com a guarda, o vosso amor, de paz, em tudo a vivo, em vosso ser, em Deus, com a guarda, o vosso amor, em paz, em tudo a vivo. Astros luminosos, astros luminosos, são os rios e gesté, vinte pessoas, amém. Astros luminosos, jovem a São José. Encerremos este momento em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém.